Fala galera, Marquinaria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Projetivo. Bom tropa, o último dia do servidorzinho aqui né galera, o servidor vai entrar em manutenção. Oi Platino, tá me vendo aqui não Platinovski? Ah, paulada bem, Platino, já começou o servidor levando paulada Platinovski, toma paulada do alfa bem. Vem aqui Platinovski, não corre do alfa Platino, você vai tomar paulada na nuca, vai tomar paulada na boca, Platino. Perdeu o loot, já sabe o que tem que fazer né Platinovski. Apavora não Platinovski, quero pular a janela bem, tomou 40 já. Vem aqui Platinovski, só mais uma você já cai bem. Corre Platinovski, acelera, vai tomar a flechada agora aqui ó. Olha o Wind agora, toma, morreu com a bosta, Platinovski, respeito ao alfa bem. Vai Platinovski, dá liberação logo de uma vez, vai. Deixa eu matar logo esse zumbi aqui, tropa, porque esse zumbi que gospe fogo, ele parece que fica me marcando, tropa. Não pode galera, não tem lógico que esse zumbi eu tenho certeza que eles me marcam viu. Bom galera, como vocês já sabem, o Projetivo vai entrar em atualização, tá tropa? Vai mudar bastante coisa no jogo aí tropa, coisas importantes, tá galera? Coisas principais do jogo né. Principalmente galera, a respeito aí do gabinete né tropa, aquele negócio de cofre, de guardar muita coisa dentro do gabinete. Pra quem joga em clan por exemplo né tropa, fica bem complicado né galera, os caras guardam muito loot né tropa. Dificilmente você vai conseguir recuperar o loot, ó, o cara voltou aqui tropa, pra tentar recuperar o loot 2 e voltou em 2 ó. Platinovski, vem aqui tomar pau lado do alfa, vem, agora é 2 ó. 2 não, acho que tem 3 aqui hein tropa, eu tenho 3, eu tô escutando 3 passinhos. Pior que não tá nem aparecendo na tela aqui pra mim os passinhos deles, mas eu tô escutando 3 carinha tropa. São 3 que tem aqui. O problema é que esse zumbi tropa, ele renderiza longe demais, então você passar perto dele, ele vai longe atrás de você tropa. E aí onde você vai indo, os caras já vão saber onde você tá né tropa. Ó, o zumbi tá indo correr atrás do cara ali ó. Mesmo que o cara não me vê, mas ele vê o zumbi correndo pra algum lado, ele vai pensar, vai saber na hora né, o cara tá ali. E na hora já vão correr atrás do alfa né bem, aí já sabe né tropa, já toma ali o famoso. E perdeu o loot, já sabe né Platinovski, tudo que você perder Platinovski, você já sabe o que tem que fazer. Faz o L Platinovski. E esses Platinovski não tem limite tropa, eu tô colocando até o nome do personagem deles agora, desse negócio aí de faz o L bem. Eu dou muita risada tropa, não é a questão de falar galera, é o jeito que a pessoa escreve tropa, escreve tudo errado, tudo emendado. Aí Platinovski, tomou pra lá, tomou 40, tomou 40, morreu com a bosta. Filha da mãe, esqueci do outro ó. Aí tem mais um, é três ó, ó outra tirando flecha aqui ó. Eu ia morrer de qualquer jeito galera. Tomou, eu também nem pra acertar ele ali na flecha né tropa, caramba. Se tivesse uma, a perda que é a 12 também galera, essa 12 ela é muito ruim pra atirar tropa. Eu não consigo atirar galera, de mira aberta com a 12, somente com o giroscópio tropa. Tem que mirar e usar o giroscópio. Opa, caixinha de arma ó, geralmente vem arma aqui tropa. Boa, vem uma 12. Uma 12 da imunição, ah, começamos bem já né tropa. Bom galera, falando a respeito pra vocês, a respeito da atualização né tropa. Tem um canal no YouTube aí galera, que eu assisto direto os vídeos dele também. Veja que ele tá bem esforçado no canal dele aí tropa. É o MiniKingBR, galera. Ele postou um vídeo aí especificando bem tropa. Esse negócio da atualização do Proyecto Evo tá. Então pra você que quer saber exatamente o que que vai mudar, como que vai mudar. O que que vai acontecer no Proyecto Evo aí. Corre lá no caudão dele, já deixa aquele like bem. E já coloca aquele comentário né tropa. Vem pelo Alpha, tamo junto é nóis. Ei Platinho, tá querendo fugir do Alpha, mas não vai não. Guarda aqui Faroeste. Nossa, se tivesse uma pistolinha galera. Pera que eu tenho uma 12 aqui né. Ah não, a 12 eu guardei já tropa. Mano, nisso eu já até tomei raid na minha base galera. Fiquei dois dias sem entrar no Proyecto Evo. Quando voltei não tinha mais nada galera. Eu tinha feito uma base daquelas que você faz a base lá em cima né tropa. Faz no terceiro, quarto andar. Oi Platinho, desceu também ó. Ei, guerra de paulado aí. Então vem cá, vem. Toma, toma paulado. Tomou 40, vem. Toma paulado, morreu igual bosta. Platinho respeitou o Alpha bem. Eu acho que eu só matei ele tropa, porque ele tava com pouca vida. Se ele tivesse com a vida cheia, teria me matado. Ele me acertou duas, eu acertei só uma nele. Ai Platinho, quer fugir igual o Alpha, tomou 40. Filha da mãe. Olha lá, tá vendo? Eu acertei duas, só que ele tava com a vida cheia tropa. Ah, não tinha nada de loot. Platinho safado. Roubou o cavalinho e sumiu na braquiada bem. Será que eu consigo alcançar ele tropa? Ah, acho que já era hein. Ah, tá lá na frentão já ó. Ah, pode esquecer tropa, deixa pra lá. Cadê a bandagem? Eu tinha visto um pano aqui. Eu vou pegar aqui na frente ó. Ah, deixa pra lá tropa. Pensei em ir atrás dele ainda, porque as vezes ele para pra poder pegar a bandagem né galera. Como eu tirei muita vida dele, ao tempo que ele para pra pegar a bandagem ali no chão, o algodão. Fazer a bandagem, usar a bandagem, é o tempo que eu alcanço ele né tropa. Aí o cavalo dele já tomou bastante paulada, eu mato o cavalo e já era. Se ele tentar montar no cavalo de novo, em outro cavalo, no meu no caso. Aí eu consigo matar ele né tropa, no cima do cavalo, antes de ele conseguir fugir. Bom, chegando aqui na minha basezinha já né galera. Lembra que eu tomei raid já galera, na minha outra base, que eu tinha uma outra base um pouquinho menor que essa até galera. Eu tinha feito de pedra embaixo ainda tropa, não tinha o par pra ferro nada. Essa aqui eu já upei pra ferro. Ah não, falta os pilares embaixo ali ainda. Nossa senhora, eu não to querendo fazer base galera, eu não to querendo focar no servidor. Porque como o servidor vai entrar em manutenção, vai dar um force wipe tá galera, vai dar, vai whipar o servidor tá tropa. É a mesma coisa do Lash ou de outros jogos aí, quando reinicia o servidor tá, quando acaba o zero servidor. No caso aqui o servidor não acabou ainda, vai demorar acabar. Porém, quando o jogo entrar em atualização tropa, eles vão resetar todos os servidores tá. Então tudo que você tiver no servidor você vai perder. O servidor vai reiniciar literalmente tudo tá tropa. Então você vai perder tudo aí. Então você já fica ciente, você que tem loot no servidor aí, tem bomba, começa a gastar. Você que tem arma, começa a trocar pvp, porque você vai perder tudo tá. Não adianta reclamar depois, você já tá sabendo bem. Todo loot que você tem, todo o seu servidor vai ser wipeado tá. Vai ser destruído, vai ser começado do zero, vai ser zerado tá. Mas essa atualização vai ser por uma coisa boa né galera. Vai ser muita coisa aí importante do jogo tropa, que tá atrapalhando o jogo. Principalmente uma coisa que eu achei muito legal a respeito da... Da hora do raid né tropa, você tá raidando online. Pra raidar online é muito complicado galera. Você tá raidando, o cara repara a parede, você raida de novo, o cara repara a parede. Fica ali o resto da vida. Acaba o seu loot, você literalmente não sai da porta, não sai da parede né tropa. Você não sai do lugar. Porque o cara simplesmente vai lá e restaura. E agora parece que vai ter um tempo né galera. Uma questão de tempo, igual eu falei pra vocês daquela vez no vídeo lá né tropa. É uma coisa que tava atrapalhando bastante na hora do raid online né. Principalmente pra quem joga solo né tropa. Apesar de ser o loot fácil de conseguir, mas mesmo assim né galera. Pra quem joga solo, é fácil você conseguir o loot de raid, mas o loot... Pra você aprender o loot de raid, por exemplo, aprender a bomba, aprender o explosivo, essas coisas, a peça por exemplo né tropa. Não é muito fácil porque você tem que fazer essa área de cartão né galera. Essas coisas assim, onde o clã geralmente fica focado marcando né. O que acaba dificultando bastante aí pra quem joga solo né tropa. E agora vai ter uma questão de um tempo aí tá tropa. Quando você restaura uma vez, pra você restaurar de novo, você vai ficar com um tempinho aí tá bom? Então você não vai conseguir restaurar. Outra coisa também vai ter, igual lá no rush tropa, tem, em vez de ser madeira, vai ter uma... Um nível de parede antes, que é como se fosse palha ali, eu acho que é palha mesmo. É nível de parede, de palha é pra depois de parede galera. Então quando você restaurar uma coisa, ela vai ficar de palha pra depois upar pra... Pro material que tava né, no caso se a sua parede tá de ferro e o cara raidou. Quando você restaurar, ela vai ficar de palha um tempinho, aí depois que ela vai voltar pra ferro, aonde que tava, beleza? Depois que atualizar galera, eu vou iniciar um outro servidor e eu vou trazer pra vocês os detalhes aí tá galera, do que atualizou, o que eu achei da atualização, como é que ficou, enfim tropa. Depois que terminar a atualização, que voltar o jogo, eu trago pra vocês de outro vídeo já iniciando o servidor e focado né tropa. Agora eu quero jogar o servidor focado bem, que é uma coisa que tava me atrapalhando muito na hora de jogar ali tropa, na hora de raidar, raidar online por exemplo, que eu queria muito raidar online né tropa, pra poder treinar né bem. Só que isso daí tava atrapalhando bastante galera. Olha só, consegui uma outra dose aqui tropa. Só pegando essas caixinhas das ruas aqui ó, e também um capacete de couro ó. Tá vendo? Uma coisa que eu não precisei nem aprender galera, o capacete de couro bem. Bom, vim aqui fazer saio de cartão galera, e olha só, tem um platininha aqui que ele ia me matar bem. Platininha, adoro, tô de doze platinóvis, adorozinha na testa, tome, errei, toma. Opa acertei, mas não contou dano, meu Deus do céu, e agora será que contou tropa? Opa, mais uma morreu, opa acertei, agora acertei. Arrancou dano. Por que que não mostrou dano tropa? Será que bugou? Toma, ah, bugou tropa ó, não tinha contado dano não. Platininha desgraçado. Morreu igual a bosta bem. Isso, dá liberação seu bostinha, vai. Contra o seu hilo kit. Tenta nascer aqui perto, Platininha, de novo, vai. Pega um cavalito lá e vem correndo aqui pra tentar recuperar seu loot. Vai tomar o famoso, bem. Esse Projetivo, galera, é um jogo realmente muito bom, tropa, muito bom mesmo. E eu tô muito ansioso, galera, pra chegar logo a minha câmera e o microfone, tropa, os microfones que eu comprei. Os equipamentos, né, tropa, pra fazer live aí, pra voltar a fazer live pra vocês no outro canal lá, galera, e voltar focado, tropa. Eu quero jogar muito, jogar o Projetivo online aí junto com vocês, tropa. Jogar junto com os inscritos, enfim, galera, se divertir todo mundo junto. Aí, Platininha desgraçada, tomou. Eu acho que acertei, tropa, só que foi no cavalo dele, né. Eu tô no servidor América do Norte, tropa, e esse servidor aqui é um pouco meio lagado. Apesar que ser o servidor mais perto pra nós, galera, deveria ser o servidor melhor. Tem o servidor europeu também, tropa, é um servidorzinho, eu acho que tá sendo o melhor pra nós brasileiros aqui. O servidor europeu tá sendo um dos melhores pra jogar, tropa. O problema no servidor europeu, galera, é que a galera joga em muita gente, né, tropa. Os gringos lá é meio, Deus do livro. BR, então nem se fala. Isso, Platininha desgraçada, fica brincando, vai. Já, já eu te acerto na nuca aí, bem. Bom, galera, aqui foi a hora que eu saí um pouquinho do jogo, né, tropa, pra poder editar o vídeo pra vocês. E aí, recebi essa notificação, bem. Seu gabinete está sendo atacado. E quando eu entrei no servidor, eu já não tinha mais base, né, Platininha? Olha só isso, tropa, já tinha um raidado a minha base de novo. Tinha dois embers só, né, galera. E olha só, não tinha muito tempo não, tropa. Foi só o tempo de eu sair pra editar o vídeo pra vocês. Quando eu voltei, cadê a minha base, né. Ah, e os caras da filha da mãe conseguiram colocar aqui, ó. Ah, mas tava mais de dois, então. Tem que ser umas duas ou três pessoas, galera, pra conseguir colocar a escada assim, ó. Que daí um personagem sobe em cima do outro, tropa, daí eles conseguem colocar a escada. E aí eles deviam estar em dois ou três pessoas aqui, tropa. Sozinho não consegue colocar. Platininha, já acordou na praia hoje, Platinowski? Bom, a gente tem que ir muito bug pra reportar lá no Discord, galera. Tem muita gente que sabe de bug e não tá reportando, tropa. Aí fica aí usando bug, né, em vez de ir lá reportar pra o jogo lançar logo de vez e lançar perfeito, né, tropa. Vou lançar cheio de bug, esse tipo de coisa. É platina, né, tropa. BR sendo BR, não adianta, galera. Mas eu vou reportar tudo, pra gente não. Você que tá usando bug pode ter certeza, bem. Seu bug já era. Ó, roubaram dois embers meus e o loot que eu tinha, né, tropa, nos baúzinhos. Eu entrei hoje no servidor, por isso que não tinha muito loot. Eu comecei a focar no ember e já tive que sair pra editar o vídeo pra vocês e voltei agora, né. Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Valeu e fui!